Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rewarden do Desafio do Gelo Marinho 2.0 E eu já quero começar esse episódio já prendendo a Lace, aqui tá como cama médica não, vamos já tentar já botar ela pra estar ocupada ali fazendo os afazeres Não é romance não filho, é aqui ó, prender, prisão, cadeia, jaula, acelera, pronto, aí como prisioneira eu quero que você seja convertida Eu podia já usar minha palavra aqui de conversão né, tá dormindo, droga, certo, deixa ela aí, né, só vai entrar na base se for convertido Se não, fica quieto aí, não enche o saco Deixa eu acordar que eu tento já usar conversão aqui, vai ter crise de crença já já né Se não tiver nenhum outro problema, pior que o humor tava em 89%, acho que tava com alguma, ah, tava com o desabafou Vai demorar pra ter uma crise de crença aqui É... Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma maldade, quero aproveitar que tá começando a esfriar e não tem inimigos no mapa, o mapa tá limpo Apesar que eu devia ter deixado a Lace aí né Não, vou deixar esfriar um pouco mais, espero que não venha inimigos Fábio, dá uma palavrinha de conversão aqui Vamos lá Aí ó, 64 pra 46 Foi boa, foi boa a conversão Vai ser rápido, vai ser rápido Vai lá, já vai diminuir de novo, ó, 47 pra 31 O Fábio tá bom no negócio Ok, missão disponível, sem esperança Vai continuar sem, tchau Fazendo combustível, reparando os mecanoides Muito bom Do jeito que eu gosto Eu só quero fazer essa conversão aqui mais rápido possível pra liberar ela É bom que já dá uma esfriada lá fora que eu quero mais frio Muito quente ainda Tô estranhando que não tá... É, então, a temperatura pra não vir infestação de inseto é menos 40 Só que lá no começo da série lá a gente viu que veio uma infestação aqui e tava bem frio Tava abaixo de menos 50 Né, então eu tô estranhando não tá vindo infestações O Fábio só pode fazer outra conversão daqui Dois dias Nem vai precisar O humor dela tá muito bom, mano, da Lacey Tem que esperar terminar esse desabafar aqui, ó Ah, acabou agora Agora vai despencar o humor Estão cheios de tarefas aqui, né Esse aqui é bom Quanto de aço eu tô? 565 Tá bom, mas eu preciso de componentes Eita, ficou irritado Tá, isso aí passa com o tempo, né Vai ficar batendo em vários lugares Mas passa sozinho Já era pra ter passado, né Não era pra ter passado, não? Aí, passou O que foi que irritou? Ambiente feio Era pra ter tido uma crise de crença A crise de crença a chance é maior, tá Quando tá preso A chance é maior Do que os demais Acho que é 50% maior a chance da crise de crença Então por isso que geralmente Acontece a crise de crença Acho que vai 13% Beleza Um pouquinho Quanto falta pro Fábio 23 horas Nem vai precisar Vai ser convertida antes 8.6% Temperatura externa Menos 40 Ainda tá muito quente Preciso de menos Oxe, o jogo me levou lá pra baixo Missão disponível Lebre da Nebre de Stanford Aceita Stanford Não dá pra ver É uma criança Não quero, né Já tem uma já, pô Sacanagem Menos 55 A temperatura externa Já ficou mais interessante Pro que eu pretendo Duvido que alguém saiba O que eu tô pretendendo É impossível Impossível Só preciso da Lacey de volta 1.3 Vou usar a conversão de novo Aproveitar que apareceu aqui Eu já converto de uma vez Pronto Certeza Aí vai pra 50% Da minha Ideologia, né E agora a gente Libera o prisioneiro Eu vacilei Nas outras Eu tinha esquecido Que é só liberar Que como ele já é da colônia Ele volta pra cá Olha lá Já volta Já volta trabalhando já E agora com a minha ideologia Esqueci completamente É o que eu sempre digo A gente às vezes se apega Tantas mecânicas complexas E acaba esquecendo As mais simples, né Como por exemplo Não conseguir atirar Com o cinto escudo Esse tipo de coisa Mas tudo bem São ossos do ofício Vambora Agora Temperatura externa Menos 48 É, tá diminuindo 70 Tubro Vai Cada vez mais vai cair Mas eu acho que já dá Pra fazer o que eu quero já Vamos lá Ó, o Fabio já tá construindo ali O bichinho vai entregar aqui Certo E aí o Fabio Você já pode construir aqui depois Tá Só que aqui não vai ser construído Aqui nós vamos dar aquela Paradinha no 1 Pronto Parou Volta a trabalhar Fabio Ninguém vai entregar aqui Ó, o bichinho tá vindo entregar É Ana Você que é top aí Na Na construction Vem aqui e finaliza a construção Certo Tem que ser rápido Eita, cápsula de escape Caiu aqui de bom pra nós Protuberância Fabricação 10 Ih Gostei Gostei, gostei, gostei Agora é outra pegada, né Vamos ver os perfil aqui É estável Tem interesse químico E tem a voz irritante Encheu o saco do povo, né Pele de porco É Ana Não é pra finalizar essa construção, hein Tô de olho em você Pô Leice Vai lá Resgato Resgato Protuberância Não, não era pra terminar, não Filha da mãe Prioriza aqui de novo Saco Ele vai embora se continuar assim, pô Aí Calma Prioriza Caramba, viu Vacilo Vai, senão não vai dar tempo Aí Fica de olho agora, Marcelo Presta atenção 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tá bom Parou Agora Ana Vai pra cerimônia É Eu vou deixar o Leice de fora Porque ele foi lá resgatar Começar Certo? Acho que é o tempo dele ir e voltar E a gente travar esses caras aqui dentro Cerimônia começou Provavelmente vai ser uma cerimônia ruim Né? Não tem nenhum salão específico pra isso Tem nada Vai, provavelmente vai ser ruim É Pô, vai acabar a cerimônia antes de eu trazer o cara aqui pra dentro pra não morrer Terminou a cerimônia Foi inexpressiva Leice, vem pra cá E... Fábio Resgata a protuberância E Ana Tá livre Agora vamos deixar o Nery Eles sempre vão seguir o Nery, tá? Não importa o que aconteça Eles sempre vão tentar ficar o mais perto possível dele Quanto falta pra protuberância morrer? A Ana vai ter que Largar esse bebê, certo? E o Fábio Já vai pegar aqui pra construir o muro Assim que esses caras passarem Eu chego depois deles, né? Vai lá, Fábio Vamos ver se eu chego depois deles Peraí, Fábio Vocês não vão fazer zique Ah! Onde vocês vão? É... Não é pra voltar, não Não é pra voltar, não Um ficou Um ficou fora Acho que não tem problema E agora aqui Prioriza a construção Pimba Certo? Fase 1 completa Qual que é o grande macete aqui por trás? Isso aqui, desconstrui aqui, ó Que aqui tá liberado, né? O macete aqui é o seguinte Vocês vão reparar que esse cara Só esse cara aqui bate na parede Tá? Esses daqui com a arma não Na mão Não batem Não batem E morreu alguém Protuberância morreu Ah... Tentei ainda, viu? Mas não rolou Tá E aí vocês vão perceber também o seguinte Tá vendo que ele tá batendo Ele bate até que forte Ele tá dando acho que uns 40 de dano cada hit É isso? É, 40 de dano cada hit Só que é o seguinte Como ele é considerado um aliado O jogo entende Que a tarefa que ele tá utilizando É uma tarefa aliada E o que que acontece Quando você coloca um aliado Pra fazer uma tarefa Que o outro aliado já tá fazendo O outro aliado Ele para de fazer Então se ele tiver batendo numa parede E eu mandar alguém reparar essa parede Ele já para na hora Tá? E esses caras aqui Não vão tentar ajudar ele E agora a temperatura tá boa Do lado de fora Ele vai ficar trocando agora De um lado pro outro aqui E eu fico reparando as paredes, ó Deixa bater mais um pouco 60 Aí pode ser o Fábio agora E a gente vai ficar nesse negócio Até todo mundo deitar Pra dormir 300 260 Só ficar de olho nas paredes Que ele tá batendo 180 100 Fábio, conserta aqui Onde ele tá batendo? É aqui? É, ó Lacey, repara aqui 195 95 155 115 A Ana já acordou? A Ana tá ruim de descanso, hein? Mas agora é só ficar nessa firula De um lado pro outro Ele tá batendo aqui? É Lacey e volta pra cá É só ficar de olho Vamos lá O objetivo aqui Inicial Certo? É Aguardar O que ela ganhou de magia, Ana? Ah, palavra de confiança Que lixo Bom, não é tão lixo, né? Para pensar Pra recrutar É ótimo Aqui Qual que é o meu objetivo agora? Esperar que todos eles durmam Esse é o meu objetivo agora Como é que tá essa parede aqui? 140 100 Estou muito cansado Não sei se vai dar bom isso aqui Olha, essa parede quase quebrou Prioriza aqui Ele tá batendo em paredes Sempre nas mesmas paredes 183 183 Ana Você vai ter que acordar e ajudar Essa aqui tá como? 260 60 Agora pode parar e vem pra cá Certo? Agora eu vou esperar eles dormirem, tá? Esses aqui Ele não vai dormir, o Nery Eu acho que ele não dorme Alimentação já chegou no limite Ele só não pode morrer, tá? Se ele morrer O império fica inimigo na hora Agora seria bom Se ele parasse mesmo De bater assim nas coisas Ah, que bom Ele parou de bater Descanso dos caras já tá bem baixo Ó, já começou a tomar dano de frio já Beleza? E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar A mecânica de ganhar agora Ainda nisso aqui, né? Porque eles vão perder as armas As armas vão passar a seminha Tá? Isso não diminui É... Com o império Tá? Não diminui nada com o império Pegar as armas dele O que eu não posso fazer É desvestir eles Tá? E eu não posso deixar Esse cara aqui morrer Eles podem Tá? Esses aqui podem Esse cara aqui não pode morrer Certo? Então nós vamos ainda Fazer o seguinte aqui, ó Local pra dormir Um Dois Três Quatro Cinco Seis São sete, né? Total É, sete mais um Não precisa Tirei esse aqui, então Que bom que ele parou De bater na parede Temperatura Menos 50 Saúde Hipotermia séria Todo mundo vai ficar Zoado aqui, tá? Todo mundo vai Vai cair em algum momento Ele tá só aguardando Isso acontecer Eu só não posso deixar ele morrer É como se eu fosse Responsável por esse cara Quando ele cai no meu mapa Tá? Então tudo que acontece Com ele É culpa minha Então Independente do que aconteça Se ele morrer Esse pelegrinho aqui Hipotermia séria Também Ó, tá todo mundo dormindo Menos ele, ó Deixa só chegar Na hipotermia grave Que aí eu abro a parede E a gente começa O ritual aqui Essas aqui tudo Aqui Essa aqui não E o povo tomando Dando de frio Eu não tô nem aí não Eu sou maldoso Hipotermia séria Ó, já tá tudo Com os dedos zoados De queimadura de frio Ele já dropou o cajado Ó Ó Ó A nave foi embora É O mestre de cerimônia Está partindo Mas mentira Ele tá aqui Certo? A gente não perdeu nada Com o império Aqui, ó Tá menos 12 ainda Que já tava assim E os caras ficaram loucos Aqui dentro Só que é o seguinte Aí nós temos um problema Agora, né? Porque Não era pra isso Ter acontecido O que aconteceu aqui Que esse cara tirou? Ele tá com hipotermia leve Só ele tá com hipotermia leve O restante tá tudo zoado Eu preciso esperar eles caírem Eu não posso desvestir ele, tá? A hipotermia já tá extrema 63% Dá pra esperar mais um pouco Até que os outros Comecem a tomar dano E caiam também Não, Ana Você tá fazendo um telhado aí Você tá maluca? Quer ajudar os caras, pô? Ó, agora só falta Esse aqui cair, ó Falta esse aqui E aí assim que ele cair E deixar a arma dele cair no chão Deixa eu até liberar já aqui Libera aqui A arma dele é o quê? Ah, é normal Esse aqui Que é o que tá com a arma boa, né? É ele mesmo Ele tá com o rifle carga bom aqui, ó Só que não vai dar tempo de De esperar ele Ele adoecer e sair daí Menos 45 Ele vai até menos 42 Não vai dar Mefu Olha o nome do cara Olha, que delícia Ainda tem um cínculo aqui, ó Neuroformador Eu vou colocar já A Ana no nível 2 De graça Melhor do que eu esperado Deixa eu liberar aqui Pra pegar Aqui o cajado de Eltex Ó a minha riqueza já 59.465 Caiu? Caiu Beleza Agora vamos desconstruir aqui Certo? Quem tá mais perto? Fábio Vamos desconstruir aqui Fábio Bora, garoto Tá Aí, pronto Encontrou aço compactado Ou foi o meteorito? É aço compactado Muito bom, hein? Show de bola Depois o menino Depois o menino vai lá É... O que nós temos aqui agora? Então você É... Já equipa esse aqui Rifle carga Né? A Ana pode equipar Essa boa aqui Porque tem mais precisão, né? E o... A Lace pode equipar esse aqui O Mifu vai embora Beleza? Agora vamos salvar esse cidadão aqui Resgatar a Nery Certo? O restante Pode morrer Não tem problema Esse aqui não pode morrer não Não vira inimigo É... Eu não sei Acho que se eu Curar eles E eles saírem daqui Acho que eu não ganho Pontos com o Império, não Se eu não me engano Acho que não ganha, não É... Cadê o Fábio? Tá dormindo, Fábio? Cansado Eu vou colocar todo mundo aqui Então no trabalho Pra fazer medicina Mesmo que seja muito ruim Dessa forma É... Prioriza o tratamento do Nery Aqui Conseguiu se levantar Só que ele vai cair de novo Pera aí Ele tá indo atrás do cajado? Ah não Pera aí Ele vai pegar o... O piscínculo dele de volta Deixa não Ana Vem cá e... Aqui ó O Nery reservou já Vamos ver se eu consigo Priorizar o transporte Pera aí Priorizar o transporte Vamos ver se eu consigo Que aí sai da mão dele Vamos ver Que ele tá vindo aqui Pra pegar Aí, boa Eu tirando daqui Aí ele perdeu agora o acesso Só que ele precisa Ser curado, né? Ele vai morrer... Em nove horas Ó, é os dois aqui, ó Só Falando Hoje deu bom, hein? Hoje o negócio foi bom aqui Vem aqui priorizar O alimentação E você, Ana Agora sim Você pega lá Você pega lá o piscínculo Aqui ó Atualizar para nível 2 É isso mesmo Show Coisa linda Podia vir um stunzinho Um negocinho diferenciado, né? Palavra da alegria Quem quer apostar? O que ela ganhou? Só atualizou a palavra... Não, nível 1 ainda O que ela ganhou? Pulse cegante Ela ganhou Só funciona quando tá... É Só funciona quando tá em draft É... Induz um ruído Nos centros visuais do cérebro Escurecendo a visão De todos os que estão Perto de um ponto alvo Aí, ó Essa área aqui, ó Show Beleza Ela tá nível 2 já Acabou de pegar nível 1 Já foi pro nível 2 Mano, ele tá curando o cara Pelo lado de fora aqui É... Vamos resgatar os demais, vai Resgatar Agora eles não vão mais pegar as armas deles Porque... Eu já peguei pra mim Então... Eles não vão levantar e pegar as armas agora Porque se eles se curam A primeira coisa que eles fazem É ir buscar a arma de volta E agora como as armas já estão equipadas comigo Então eles já esqueceram Já que eles tinham armas Como é que tá aqui? Saúde Já não morre mais Resgata esse aqui Esse aqui morre em 18 Esse aqui não morre E esse aqui morre em 19 Se esse aqui não morre Então resgata esse aqui primeiro A Ana tá amamentando Vamos acelerar Deu bom, hein? Deu bom Só que a riqueza, né? Eu preciso agora do quê? Olha lá, o peregrino Ele acordou Ele tá indo buscar arma? Pegando refeição Ah, tá Beleza A Ana tá terminando ali Beleza Deixa a galera descansar agora Que tá todo mundo Cansadão Faltou o gore aqui, né? Esse aqui tá fora de risco? Não 15 horas E esse aqui? Esse tá fora de risco Resgata esse aqui Pronto Eu tava pensando aqui Em desvestir esse cara aqui, ó Ele tá com armadura Não é a melhor Das armaduras Mas é uma armadura De reconhecimento Ela vai no lugar do casaco Esse é o problema Esse é o problema Vai no lugar do casaco Eu tô sem outras peças de roupa Pra colocar É... Eu pego ou não pego? Vai diminuir bastante, hein? Eita, cliquei no lugar errado Pera aí Eu tô atualmente Com o império Eu tô com menos 12 Vai ir pra menos 60 Pelo menos Se eu tirar A roupa Isso aí Acho que não vale a pena, não Eita, nave psíquica É... Masculino Pior que agora Não vai vir mais ataque de humano, hein? A não ser que seja missão É, acho que agora Eu já não posso mais ficar brincando De ficar deixando esses negócios Na tela, né? Eu tenho que já ir lá E resolver já Deixa todo mundo aqui comer E voltar ao normal E aí nós já vamos lá Resolver isso aí já O mais rápido possível Essa área aqui Pode... Deixa eu tirar o telhado primeiro Senão cai na cabeça, né? Tem um over telhado Certo? E eu tava pensando Em puxar isso aqui Pra cá, ó E já começar a montar Minha área aqui da baliza, ó Colocar ela aqui Colocar ela aqui Ela puxa já o... A energia, ó E aí abrir essa área aqui Não devia ter feito Tudo isso aqui de... Aqui assim, ó Abre aqui Que nós vamos... Transformar isso aqui Numa área de... De trabalho Ok, deixa a galera... Ó, o Gora indo embora, ó Infecção... Não é o Nery não, né? Não, não é O Nery agora é só esperar Ele se curar e ir embora A Ana tá de boa Deixar passar mais um dia Infecção... Agora o Pelegrini Como é que tá aqui, ó Esse cidadão aqui Já perdeu uns dedos, já Porque é imadura Bom que eles vão treinando aí, né? O... A habilidade de medicina Caramba, esse cara tava bem machucado O Nery Removeu o telhado, já? Removeu... Aí, beleza Agora é só Desconstruir isso aqui Pronto Aí a área dessa baliza aqui Vou trazer pra cá E trazer essas prateleiras Todas pra cá Vamos começar a livrar essa área Qualidade dos tratamentos De infecção Tá uma beleza, né? Ah, vai engravidar de novo, Ana Fica brincando aí Não, tá lactando aí A chance é bem baixa Esse bebê tá com que idade cronológica? Ele tá com... Idade biológica, quer dizer Ele tá com um ano já Idade biológica pra ele virar criança São dois anos, né? Uma idade biológica chega a dois Temperatura dezoito Tá começando a esfriar bem lá fora, né? Vamos ligar o outro aquecedor Criar a área de estoque Copiar Essa configuração E colar aqui E começar a passar as coisas pra cá Reinstalar essa prateleira aqui E fazer as reinstalações Essa aqui Essa aqui Essa aqui Esse cantinho aqui Aí não pega, né? Se eu colocar ali naquele cantinho Coloca aqui Vamos livrar espaço Caramba, deu duas prateleiras Excelente Colocar essa de ladinho Essa aqui Pode ser assim Não tem problema, não Eita, quem morreu? Polifa morreu Não tem problema Tá, ele tem o acidificador Por isso que perdeu tudo aqui As coisas aqui Mas como eu falei A gente não perde Nada com o império Esses caras morrer Quem não pode morrer É o Nery Ó, o Pelegrini se curou E conseguiu desenvolver a imunidade Puxa, é brabo Vai ficar sem telhado aqui, né? Esse pedaço aqui Já está sem telhado Meteorito de aço compactado Mais um? Uh, o Randy tá do meu lado Mas poderia ter mandado um de Componentes, né? Mas tá bom Continuar trazendo as prateleiras pra cá Que agora nós temos espaço Deixa eu fazer Uma coluninha aqui Pode ser de arenito Eu tenho arenito? Tenho, 104 Faz aqui, Ana Ainda tem uma prateleira ainda Caramba Aí, boa A Ana já está construindo aqui Aí depois eu posso pôr ela já Pra fazer o telhado Não faz se não tiver disponível aqui, né? A coluna Prioriza, construiu o telhado Acho que eu vou abrir essa área aqui, ó Peraí, deixa eu cancelar aqui Senão vai cair o telhado de novo Só essa parede aqui Acho que eu vou cancelar tudo aqui É... Cancela tudo aqui Eu vou transformar isso aqui numa sala depois Ó o Nery indo embora Ele aguenta ir embora? 70% de velocidade de movimento A manipulação 56% Porque arrebentou todos os dedos O frio Ele não consegue ir embora Ele vai morrer Esse cara vai morrer E o Império vai ficar hostil comigo E agora? Deixa eu... Vou abrir isso aqui pra cá E vou fazer mais prateleiras Uma, duas, três, quatro Ele não vai aguentar Não tem como Pô, termina leve Só que até ele chegar lá no canto do mar Ó o Pelegrini indo embora Nossa, hipotermia séria Acelera Vamos ver se ele consegue Saúde Hipotermia séria Ih, já tá sangrando Vai cair 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 Caiu Dá tempo de salvar? Não, resgata você, Fábio É... Eu acho que eu vou começar já A mexer aqui com a parte da minha defesa Eu tenho quantos blocos? Duzentos e trinta e quatro Eu quero fazer Tipo assim, ó Aqui E aqui Aqui E aqui Mas eu tenho que fazer Lá em cima Uma maneira de Travar eles Talvez assim, ó Assim Quantos blocos eu fico nessa brincadeira? Tem que esperar construir pra saber Porque aí eu vou colocar Ó o Lace já tá fazendo a entrega Talvez eu faça o templo aqui, né? É verdade É verdade Dá pra fazer um templinho aqui Cento e vinte e quatro blocos Eu tenho Vai gastar mais um pouquinho Vou acelerar Sobrou cento e quator É isso? É isso Apesar que eu acho que o Arenita Era mais... Tem mais vida, né? É o Arenita tem mais vida E constrói mais rápido Eu acho também Mas tudo bem Dessa forma Aí acho que se eu colocar Barricada Aqui eu acho que eles não usam Como proteção, né? Se eu não me engano Posso estar errado Não lembro Mas só pensar já nessa defesa aí Aí essas áreas laterais aqui Quem é que tá com risco de colapso? É o Lace Bebê chorando Menos oito Tá dando trabalho Seu filho aí, Ana Já ele vai aloprar É... O problema desses que eu tô fazendo aqui É que os meus mecanoides Eu posso colocá-los na frente Se eu tirar aqui, ó Cancela aqui Cancela aqui E cancela aqui Aí sobra uma área bonita aqui E aí eu desconstruo esse aqui Intensificação do zumbido Quantos blocos sobrou? Dezenove Aí aqui vai fazer assim, ó Um Dois Três Um Dois Três Comerciante de produtos exóticos Não é o que eu queria Mas já é alguma coisa Vamos ver o que eles... Eu posso vender o chifre de trumbo Que tá aí comigo já faz um tempão, né? Aqui, ó Ficando reforçado Não tá valendo nada Tem a munição explosiva Também Eu quero esses componentes Tudo Menos 244 Ainda falta um pouquinho de dinheiro Vou trocar por... Munição, provavelmente Menos 170 20 componentes Até que enfim, né? Beleza Agora com os componentes em mãos Vamos fazer as duas hidroponia que faltam Certo? Já tá demorando já Pra completar aqui Essas duas da ponta não vão florescer, né? Mas tudo bem Pelo menos eu utilizo a área inteira da... 100% de eficiência, né? Da área da... Da iluminação Eu tenho uma lâmpada solar Mas não vale a pena ligar ainda Ela consome muito O retorno é baixo Eu precisava de um comerciante De... De... Combate Esse cajado Eltex aqui Vale uma grana Boa, 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 boa Ó o bichão 3 conto Fora as outras tranqueiras, né? Vamos remover essa área aqui E transformar aqui dentro Mas eu tô sem blocos, né? Preciso de um comerciante Produto variado Agora que esses blocos aí Eu tenho que usar pra... Pra fazer outras coisas Vamos acelerar Ó o Nery se curou de novo Lá vai ele, ó Firme e forte Movimento 80% Já começou a tremer Mano, tá menos 64% Eu vou... Eu não consigo manter esse cara aqui Ele vai ficar enchendo meu saco pra sempre Isso da nave ir embora Tá? Eu nunca tinha visto acontecer, viu? Era pra nave ter ficado lá Enquanto esse cara estivesse aqui Eu não sei o que aconteceu Que a nave foi embora Mas o Império não ficou hostil comigo Só que pelo visto não vai ter jeito Eu vou ter que deixar o Império ficar... Ficar hostil Parece que não vai ter jeito, não Vou ter minha séria Ele não consegue sair Eu vou pegar esses itens dele pra mim Deixa só ele... Cair aqui de novo Os piores que estão perto, né? Ah, sabe o que eu posso fazer? Mas aí ele não se cura Eu posso fazer... Na lateralzinha do mapa Um lugar pra ele ir embora Eu não quero que o... Que o Império fique hostil Resgata lá, Fábio Aqui eu preciso de duas portas Uma aqui e uma aqui Na verdade uma pro lado, né? Aqui e aqui Beleza, temos componentes Transformar aqui dentro aqui num... Num templo Eu já deveria... É que se eu colocar as coisas no chão Ficar gastando energia, tá? Por isso que... Tá caído no chão aqui Os alto-falantes Ô Ana, prioriza a parte de baixo Seja mais inteligente Que aqui é mais importante, certo? Eu vou medir qual que é a distância Bom, galera Acho que é isso, né? Já começou a já dar o... A expansão da base Certo? Aqui tá tudo ok Eu vou quebrar essa porta aqui Eu não quero essa divisão aqui Isso aqui fica demora Fazendo eles demorarem É... No próximo episódio A gente dá continuidade Fazer um templo aí Mais ou menos Certo? A gente se vê lá Eu tenho que mandar esse cara embora Pra eu mandar ele embora Eu vou ter que fazer um esquema Provavelmente com um aquecedor E uma bateria Só que agora eu não tenho Material de construção mais A não ser que eu faça A parede de aço Pra esse cara conseguir ir embora Mas no próximo episódio A gente se vê isso Beleza? Aqui já tá meio que pronto já A gente se vê lá Valeu Pera aí Por que que aqui tá aberto? Então já aproveita e fecha aqui A gente se vê lá Valeu Falou Tchau Tchau